A Jéssica acompanhou o filho mais velho durante o processo de matrícula no Colégio Agrícola de Clevelândia e em seguida aproveitou a oportunidade para visitar a exposição organizada pelos alunos da instituição junto com seus dois filhos. Eu achei muito legal, muito interessante, sabe? É muito aprendizado para eles que estão entrando agora, que nem o meu filho que vai entrar. Eu achei muito bom. De acordo com o Daniel, ele planeja seguir os mesmos passos do seu tio, que também foi aluno da instituição. É um colégio muito bom, interessante o colégio e como o meu tio já estudou aqui, eu me interessei também para estudar aqui. O irmão mais novo, que atualmente tem 11 anos, também quer estudar no colégio. Aqui, por exemplo, tem muitas coisas, tem muito ensino e tipo é com a agricultura como eu lido lá em casa. A ExpoAB é um evento anual organizado pelo Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia. Esta é a 15ª edição do evento. Os alunos do terceiro ano do ensino médio que estão cursando a disciplina de extensão rural foram responsáveis pela montagem da exposição. Ao todo, foram montados 32 estandes, em parceria com empresas, demonstrando como a tecnologia pode ser aplicada no campo. Temos vários diferenciais, como drones de pulverização, animais para pets, para eles passarem a mão. Então, uns diferenciais bem interessantes para os alunos. Na parte de produção animal, tanto produção animal como a parte agrícola, os alunos expõem o que eles viram em sala de aula. Nesse momento, eles transmitem o conhecimento, demonstrando ao público o potencial deles e o potencial que eles vão ter a campo, no mercado de trabalho. Para os alunos, é uma oportunidade de demonstrar todo o conhecimento adquirido ao longo dos três anos de ensino. Foi bem interessante, porquanto que muitos deles não têm contato com esses equipamentos, e isso para eles é totalmente novo. O coordenador dos Colégios Agrícolas do Paraná fez questão de visitar pessoalmente a exposição e conferir de perto todas as novidades. Os diretores enfatizavam muito sobre as parcerias que eles tinham aqui no colégio, parcerias com iniciativa privada, que trazem tecnologia para dentro da instituição. Quando vim visitar, na verdade, me impressionei muito, porque a gente tem empresas de ponta, que são empresas protagonistas do agronegócio brasileiro, atuando dentro de um colégio agrícola. Então, esse é um exemplo de PPP, de parceria público-privada, que nós, como Secretaria de Educação, buscamos, e aqui a gente tem um exemplo de sucesso. Segundo o diretor-geral do Colégio Agrícola, a instituição tem se destacado e conquistado diversos prêmios. Esse ano nós fomos premiados com o primeiro lugar na prova Paraná Agro, que é uma competição interagrícolas. Dos 23 colégios do Paraná, o nosso ficou em primeiro lugar na prova Paraná Agro, com 75% de acerto nas questões. E tivemos também o primeiro lugar na produtividade de soja entre os colégios agrícolas, com uma produtividade bem acima da média regional. No próximo ano, serão oferecidas 140 vagas para o internato masculino e feminino, sem nenhum custo. Os alunos desfrutam de seis refeições diárias na instituição. A exposição está aberta à comunidade até a tarde desta quinta-feira.